Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para apresentar mais um podcast de papo de redação no Grupo Folha, Folha FM, portal folhabv.com.br, canal da Folha BV no YouTube e claro, todas as nossas outras plataformas digitais. Participe conosco, envia no seu comentário para o 999715300 além, é claro, da nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube que está aberta para você comentar o que você quiser, desde que não ofenda a gente, pelo amor de Deus. Então, hoje a gente tem notícias de polícia e de política na polícia com destaque aí para o sargento flagrado em um carro usado, em uma cena de homicídio e na política você tem aí o deputado de Roraima que votou contra a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul e ainda sobre novidades a respeito do empréstimo de 805 milhões de reais que está sendo contratado aí pelo governo do Estado. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui a Marília Mesquita. Muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação. Mais uma vez aqui, né? Muito bem, muito bem. Marília, um assunto sério aqui, né? Teve um sargento da Polícia Militar e aí a gente destaca mais uma vez um policial militar envolvido em ocorrências complicadas, né? E, enfim, claro que tudo isso vai ser investigado, mas a ocorrência do momento é esse sargento da PM que foi abordado em um carro suspeito de ter sido usado em uma cena de homicídio, né, Marília? Lucas, é o sargento da Polícia Militar, o SESVS, de 41 anos, que foi abordado em um veículo Volkswagen modelo Paraty de cor branca, suspeito de ser utilizado no homicídio de José Roberto de Souza, de 44 anos, ocorrido na última sexta-feira, dia 10, no bairro Jardim Primavera. Esse crime, ele ganhou grande repercussão nas redes sociais porque o vídeo do momento em que a vítima está sendo executada circulou aí nas redes sociais. Essa abordagem, ela foi efetuada por policiais da Força Tática na Avenida Venezuela, bairro São Vicente, nessa segunda-feira, dia 13. Sim. O militar, ele já estava sendo monitorado por agentes da Secretaria de Segurança Pública sob a suspeita de utilização do veículo no crime. A Polícia Militar emitiu uma nota para a gente e informou o seguinte, que o sargento, ele se encontrava de folga com o veículo particular e a todo momento mostrou-se colaborativo, tendo, inclusive, acompanhado os agentes da SESP, mesmo informado que era dispensável a ida até a Delegacia Geral de Homicídios para esclarecimentos. O veículo e o armamento do policial militar foram recolhidos e entregues pelos agentes da SESP na Delegacia Especializada da Polícia Civil de Roraima, responsável pela investigação do caso. A Polícia Civil, na nota, disse o seguinte, esclarece que se trata de suspeição em virtude das características do veículo, o caso está sob investigação da Polícia Civil e agora acompanhado paralelamente pela Corregedoria da APM para total esclarecimento do fato. A APM segue a disposição das autoridades para colaborar nas investigações. Foi o que informou a APM. Muito bom, né? E a gente vai esperar que haja uma investigação toda semana praticamente. Já virou rotina praticamente esses escândalos envolvendo policiais, militares, né? E mais uma polêmica, mais uma ocorrência em que se aponta a suspeição de um policial militar por conta das características desse carro que foi usado nesse homicídio. E vamos esperar aí as investigações devidas e acompanhar esses casos, né? Só para ficar claro, Lucas, que eles informam aqui que até então, esse sargento, ele não é suspeito de envolvimento no crime. Sim. É só o fato dele estar com o veículo que possui as mesmas características aí do veículo utilizada nesse homicídio. E aí vamos aguardar os próximos passos aí da polícia para apontar se ele tem ou não participação nesse homicídio. Muito bem enfatizado aqui pela Marília. E a gente falou de Polícia Civil também? Olha só, a Polícia Civil prendeu um imigrante acusado de estuprar a enteada de 10 anos, gente. Apenas 10 anos em um abrigo. Que coisa repugnante, né Marília? Fala para a gente o que aconteceu aí. O preso é um idoso venezuelano de 74 anos, identificado como TMJ, e ele foi preso nessa terça-feira, dia 14, em um abrigo que fica lá no bairro Pricumã. Essa prisão, ela foi efetuada aí pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que pertence aí à Polícia Civil. E essa ação, ela ocorreu no âmbito da Operação Caminhos Seguros, lançada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com as informações fornecidas aí pela delegada titular da DPCA, a Jaira Farias, a vítima, uma menina de 10 anos, também venezuelana, procurou a assistência de proteção do abrigo no último dia 13 e relatou estar sofrendo violência sexual por parte do seu padrasto. A criança afirmou que os abusos ocorriam desde que ainda moravam na Venezuela. Além disso, ela informou que, junto com outros dois irmãos de 7 e 11 anos, sofria maus tratos por parte da mãe e do padrasto. Segundo o relato da criança, ela já havia comunicado à mãe sobre os abusos sofridos, porém, não foi acreditada. A delegada tem uma fala da delegada que ela disse o seguinte. Sim. Há, inclusive, relatos de que essa mãe é negligente com os filhos, sai deixando as crianças sozinhas e com fome. Inclusive, uma dessas crianças é cadeirante. Nossa, gente, que isso. Então, esse homem, ele foi preso e, ao ser interrogado, ele negou as acusações e a sua prisão foi formalizada lá na DPCA e, na manhã desta quarta-feira, dia 15, ele foi apresentado na audiência de custódia. É, que é a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, esse setor aí que vai conduzir essas investigações. Para fechar, Marília, tem uma informação aqui sobre a prisão de uma mulher com quase 8 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista, né? Isso. Essa prisão foi efetuada pela Polícia Federal e aconteceu na segunda-feira, dia 13, aqui no aeroporto de Boa Vista e os indivíduos foram detidos pelos crimes de usurpação de bens da União e porte ilegal de arma de fogo. A operação teve início após uma denúncia indicar que um passageiro estava transportando ouro de maneira ilegal em um voo. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 7,850 quilos de ouro ilegal com uma mulher. Posteriormente, os policiais conseguiram localizar o receptador do material que aguardava a chegada da mulher nas proximidades do aeroporto. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo com o suspeito. Então, foi esse caso aí, Lucas. Muito bem. Marília, agradecer aqui as informações e esperar com que essas investigações sejam conduzidas da melhor forma possível, né? A gente sabe que a Polícia Federal é uma instituição séria, que a gente acredita, confia e certamente vai conduzir isso da melhor forma possível. Muito obrigado, Marília. Até uma próxima aqui. De nada, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando. E continue aí acessando folhabv.com.br Vamos seguir agora, trocando de polícia para política agora, né? É que o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio do Republicanos, apresentou um projeto para incluir na lei que autorizou o empréstimo de 805 milhões de reais o plano detalhado de aplicação dos recursos contratados junto ao Banco do Brasil. Inclusive, vale ressaltar que é uma das primeiras reações que o Sampaio está fazendo depois que ele rompeu com o governador Antônio Denário, um rompimento político de grande repercussão aqui no Estado. Antônio Denário, que é do Partido Progressistas, né? Um partido muito próximo, aliado aí do partido do Soldado Sampaio, que é do Republicanos. A iniciativa ocorre após Sampaio pedir o cancelamento da autorização concedida pela Casa a Denário por meio de eventual aprovação do projeto de lei que apresentou conjuntamente com o deputado Renato Silva do Podemos. Então, isso aí seria, na verdade, um recuo que o Sampaio está fazendo no empréstimo, porque ele tinha declarado de que queria cancelar, revogar o empréstimo. Acredito que um pouco no calor do momento ali, na primeira semana em que teve esse rompimento político com o governador, e aí ele foi para a tribuna fazer um longo discurso aí e falou sobre cancelar o empréstimo, e agora ele está falando, e já mudou esse verbo. Ao invés de falar cancelar, ele está falando agora de aplicar, aplicar o recurso, nesse caso, né? O chefe do Poder Legislativo diz que o decreto do governo de Roraima, que detalha os investimentos a serem feitos com o recurso, está em desacordo com o plano que o vice-governador Edilson Damião, do Republicanos, apresentou no ano passado para poder convencer os deputados estaduais a aprovar essa proposta do empréstimo. E aí é esse mesmo planejamento que o Sampaio pretende incluir nessa lei que autorizou o Denário a emprestar esse dinheiro, e aí ele quer que isso seja feito conforme o planejamento apresentado. Só para você ter uma ideia, enquanto o decreto governamental prevê, na verdade, cinco investimentos de forma genérica, como R$ 715 milhões na Secretaria Estadual de Infraestrutura, o plano original detalha aí 16 ações, incluindo R$ 239 milhões para a pavimentação de estradas vicinais. Nós estivemos hoje na Assembleia Legislativa de Roraima, aproveitando aí que estava tendo essa sessão especial sobre as mães centenárias, e a gente aproveitou também para questionar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado soldado Sampaio, a respeito de qual seria o posicionamento atual a respeito desse empréstimo. Enquanto que, semanas atrás, o posicionamento era de cancelar, hoje está sendo, na verdade, de revogar. Então, o que ele disse, gente, sobre esse recuo? Ele disse que essa não era a sua ideia inicial, e que o projeto que apresentou pretende dar transparência na aplicação dos recursos para não enzejar possível mudança no detalhamento desses investimentos. Ele explicou também que não tem motivo para revogar o empréstimo, e que, quando sugeriu essa possibilidade, foi no sentido de cobrar do governo mais transparência na aplicação dos recursos. Soldado Sampaio também disse que o empréstimo é bem-vindo, necessário para o desenvolvimento de Roraima, mas que o Legislativo deve legislar e fiscalizar, e nada melhor que ter dispositivo em lei para prever onde será aplicado o dinheiro. E que, se o governo quiser fazer alguma alteração, ele pode. Então, palavras aí do deputado Sampaio a respeito disso. Ainda falando de deputado, na verdade, vamos falar aqui de deputado federal. É que o defensor Stélio Denner, parlamentar federal aqui por Roraima, pelos republicanos, foi um dos dois parlamentares do Brasil que votaram contra a suspensão dos três anos da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal, para que esse dinheiro seja aplicado em ações de resposta aos impactos das fortes enchentes que atingem o Estado, as famílias gaúchas. E aí, 404 deputados foram favoráveis e conseguiram a aprovação da proposta. Mesmo que haja esses dois, mesmo que houvesse esses dois, apesar desses dois votos contrários, a proposta passou tranquilamente, né? A assessoria do deputado Stélio Denner enviou à nossa reportagem a declaração de voto apresentada por ele ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, em que Denner reconhece a falha ao interpretar a orientação de seu partido. Segundo o defensor Stélio Denner, ao votar sobre o projeto substitutivo, houve uma falha de interpretação dele quanto à orientação do partido, visto que, na votação anterior, a orientação havia sido alterada para liberar a bancada republicana, o que fez ele votar não. E que, quando se atentou ao fato, tentou alterar o voto para sim, mas a votação já havia encerrado. Em sua declaração de voto, Stélio Denner reafirmou seu compromisso com o Rio Grande do Sul, ao qual tem diariamente declarado seu apoio diante desse desastre natural. Lembrando também que Stélio Denner, quando a gente procurou o Stélio Denner, ele não tinha feito uma declaração nas redes sociais, né? E você tinha dúvidas sobre por que ele tinha votado contra essa proposta da suspensão da dívida, né? E aí, claro, que a gente foi atrás da assessoria para saber o posicionamento, e aí, depois que a reportagem foi publicada, enfim, ele divulgou nas redes sociais um pedido de desculpa ao povo gaúcho e reconheceu esse erro. Só para a gente ter uma ideia de como é essa dívida gaúcha, né? Atualmente, o Rio Grande do Sul deve à União uma quantia de em torno de 100 bilhões de reais. Então, é uma quantia exorbitante, né? Essa dívida gigante aí, que se você for calcular aí o orçamento do estado de Roraima, é mais de 10 vezes mais do que o orçamento do estado de Roraima no ano, né? Então, é uma dívida muito grande. E aí, com a suspensão das parcelas dessa dívida, o estado do Rio Grande do Sul poderá direcionar mais 11 bilhões de reais nos próximos três anos para reconstrução, em vez de pagar esse débito. Lembrando também que tem essa possibilidade de haver uma queda da arrecadação, uma vez que o Rio Grande do Sul está com a economia paralisada em muitos aspectos, em muitas áreas, em vários setores do estado. Então, isso, na verdade, é mais ou menos uma previsão, né? De o estado direcionar 11 bilhões para poder reconstruí-lo nos próximos três anos. Teve outro deputado que votou contra a suspensão da dívida, que foi o caso do Eros Biondini, do PL de Minas Gerais. E o caso foi parecido. E nas redes sociais ele divulgou um pedido de desculpas e falou que se confundiu durante a votação. Então, dois deputados que votaram contra, portanto, disseram que se confundiram na hora de votar e que, portanto, são a favor da suspensão do empréstimo, ou melhor, da suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por três anos com a União. Então, feitas essas notícias, dada essas notícias, esse resumo, para você ficar por dentro do que é notícia da política, da polícia, de que quer que seja a área, eu encerro o papo de redação de hoje. Agradecer demais a sua companhia aqui no Grupo Folha, né, gente? Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquez e aproveitar para agradecer aqui o apoio técnico de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Quero pedir para você também seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, como arroba Folha BV. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Folha BV, onde você também pode conferir todo o nosso conteúdo audiovisual, você pode também ativar o sininho para poder ficar por dentro de primeira das notificações dos nossos conteúdos aqui, como o nosso podcast Papo de Redação. Esse podcast que repercute de segunda a sexta-feira, a partir das seis da tarde, as principais notícias do dia. Tem também as redes sociais da Rádio Folha, BV, Rádio Folha BV no Instagram e Folha FM 100.3 no Facebook. E, claro, a minha rede social pessoal para você conferir os bastidores aqui do podcast, arroba Lucas Luquezzi, L-U-C-K-E, Z-E é o meu sobrenome, para você facilitar a sua busca aí. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.